Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir, se não for agora te espero lá fora, então deixe-me ir Gente, a pessoa tá zen! Nossa senhora, eu tô da paz Hoje o vídeo... Ai, calma, não comecei direito, porque a gente tem que conversar bonitinho Então vamos, um, dois, três e... Ai, minhas princesas! Meu Deus, eu sempre estranho tanto que meu braço é grande Tudo bom? Amiga, quanto tempo! Mais uma vez hoje estou aqui pra o quê? Meu Deus, eu dei uma cuspida, eu vi que eu cuspi, desculpa Hoje eu estou aqui mais uma vez pra o quê? Você sabe, você sabe, fala, 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 fala comigo Pra reagir, amiga! Vou reagir de novo E hoje eu vou reagir ao quê? O quê? Da última vez teve uma polêmica muito séria, as pessoas falando que eu já tinha visto O vídeo falando assim... Não, amiga, eu não tinha visto Aliás, pra não mentir, eu tinha visto o inicinho, né, com o Rudy, porque é o Rudy que selecionou Mas esse meu celular, não só eu uso, meus sobrinhos usam e o Rudy usa Então provavelmente já deve ter visto aqui que várias pessoas olham vídeos no YouTube através do meu celular E hoje? Hoje o que a gente vai reagir? O que a gente vai reagir? A gente vai reagir ao quê, amiga? Hoje a gente vai reagir a colocando maquiagem na slime Olha como fica sério Tem uma amiga aqui minha, como é docinho Maquiagem, as pessoas colocando maquiagem na slime E duas coisas aí que eu amo, maquiagem e slime Como que eu faço? Eu tenho certeza que eu vou gostar Eu sei que é um desperdício, já sei, já sei Mas eu tenho certeza que eu vou gostar Então antes de tudo, ó o trovão Isso, amigo, tá bom Ai, gente, o que a gente vai fazer? Agora vamos reagir E pra isso a gente grava a tela do celular 1, 2, 3 e... Gravando! Gravando e vamos começar Colocando maquiagem no slime Olha, esse primeiro aqui, quem viu foi o Rudy Então não me julguem, eu vou ver o segundo, tá bom? Esse daqui foi o Rudy, tá aqui ó, como visto Mas não fui eu Não, mas tem que ser esse que você tem que ver Esse que é legal Esse não, mas eu vi Senão as pessoas vão achar que eu já vi Não, mas não é verdade Fui eu que vi Eu que selecionei pra amar e reagir Ah, meu Então vocês podem ficar tranquilos que aqui Mas o que vem? Você pode ver Esse primeiro é o mais legal Ai, meu Deus, e vai pro final Não, tá no começo Tá, beleza Começando Gente, tá chovendo Tá chovendo Mas não tem problema Só por quê? Porque a gente vai gravar do mesmo jeito Não tem problema na chuvinha? E agora, gente Vamos começar esse vídeo Já tô tensa Tô sim É 11 minutos Caramba, amor É muito tempo de vídeo de slime Assiste os primeiros 5 minutos só Tá, tá bom Beleza Acho que são os mais interessantes mesmo Tá bom Vamos colocar 1, 2, 3 e... E esse barulhinho Caraca, velho É muito bom Eu sabia que você ia gostar desse barulhinho Gente, como será que eles fazem slime transparente? Comenta aqui embaixo Se você sabe como faz Cara, não é possível que vai sair a cor Olha isso, amor E o barulhinho É muito bom Sai a cor Do pó É muito bom Amiga Depois eu falo com você Também tô puxando Depois eu falo com você Tô bem, e você? Ai, que delícia Meu Deus Gente, eu não sei Eu tenho um pouquinho de dó Ao mesmo tempo De fazer isso com batom Sério Você corta o batom Chifar e taca no meio Tá feliz Mas o que é bom É bom Ela dá uma apertada Tô salivando E esse Muito bom É Deve sujar a mão, né? Eu acho que deve sujar a mão Porque o batom suia Eu não tô vendo a mão dela ficar suia Que bizarro Que bizarro Olha, ficam uns pedaços de batom no meio, amor Eu preciso de fazer isso Mas eu tenho dó de fazer isso Esse batom é muito caro É muito caro Como que a pessoa tem coragem De pegar e enfiar um batom Tipo, caríssimo no meio Ou não Qualquer tipo de batom Ah, muito obrigada Internet Excelente Muito obrigada Olha como a internet é boa Que cara Gente, quem será que pensa num negócio desse? Sério Que chega e fala assim Eu vou fiar batom dentro de uma slime E vai ficar legal Agora base Meu Deus A pessoa tá tacando base no meio da slime Será que vai prestar? Essa slime tá meio frouxinha Tá meio molinha Tá meio mole Olha a pessoa Gente Dá muita vontade Fala Fala a verdade, amiga Não dá vontade de fazer um trem desse? É muito Sei lá Dá uma sensação Tipo Tipo É gostoso Você não gosta de slime, né amor? Não muito Você não gosta? Eu adoro Tóxico Ficou tipo Como se fosse um pedaço de pele Ficou tipo cor de pele Mesmo Real Iluminador Agora iluminador Essa daí Eu vou ficar com vontade Certeza Olha isso Meu Deus, amiga Tá vendo? Ela pegou e ia tacar tudo Deu dózinho e voltou Voltou Entendi Aí faz uma trouxinha E depois mistura um pedacinho A mão deve ficar toda suja Ixi Foi pra fora Eu sou tipo Eu sou tipo Um galvão É muito feio Não é profissional Não é ético Fala O que que vai acontecer? Ela Olha Ficou brilhosa a slime Aí você Imagina você pegar e aplicar no rosto Assim com a slime Será que funciona? Imbomina? Que bizarro Será? Aí você tem tipo Uma slime iluminadora Aí você taca no rosto Será que isso funciona? A mão dela tá toda iluminada Agora sombra Azul Certeza que ela vai pegar azul Porque a cor que vai ficar mais bonita aí Aí Mas gente, dá muita dó Isso daí eu não gosto Pode eu ter um pouquinho de gastura Dá um pouquinho de gastura Você apertando assim Pra sair o pó E ir tipo quebrando Não gosto Aí eu acho bonito Aí eu já gosto Já acho bonitinho Gostei Nossa Vai ficar lindo Certeza Será que a pessoa faz isso várias vezes Com vários tipos de maquiagem Pra ir testando É muita loucura Acho que é falta Muito fazer Poxa mãe Comentário desnecessário Ai, misturando Qual cor você acha que vai ficar? Comendo aqui pra lá, se concorre Eu acho que vai ficar rosa só aqui Não, rosa só aqui não, eu acho que é um rostinho claro Não sou tão daltônica assim Ai Acho que tudo bem, né? Vai sujar a mão? Com certeza, olha Vai sujar, vai sujar Eu acho que essas mulheres lavam a mão E depois voltam pra fazer Porque não faz sentido Não sujar a mão Batom líquido mate A pessoa pega o batom líquido mate E taca no meio Será que isso presta? Pega, passa, sim, como se não quisesse nada Faz um joguinho na velha, claro Vamos jogar, vamos ter maturidade Para aplicar batom na slime É, perdeu total E eu acho que essas slimes A pessoa faz em casa ainda por cima Só pode E essa unha da mulher é melhor ainda Porque você sente aquela Muito bom Nossa, ficou uma cor bem indefinida Ficou tipo um rosa Meio pastel Com rosinha bem Deixa eu ver Olha, já foi seis minutos Para mim está parecendo mais rápido Porque realmente eu acho legal ver isso Quem já viu? Comenta aqui embaixo Por favor, comenta Você já viu? Agora a pessoa corta com uma tesourinha Essa daí é super profissa Nossa Eu não entendo como não sujar a mão Sério Não faz sentido nenhum para mim Porque o batom geralmente você mexe nele Aí, ó Sujou Tá vendo? Tá vendo? Essa daí não lava a mão Ai Que bizarro Fica como se tivesse tipo meio Tipo umas listras pretas Não mistura totalmente Ainda, né? Essa daí é violeta Violeta Aí ficou preta Agora sim Aí tipo ela misturou tudo Aí ficou de uma cor só Ai Meu sonho Meu sonho Eu vou me dar esse slime Por favor Meu sonho é ter slime tipo Dourada Acho muito legal Essa eu quero ver Ai que legal A pessoa ainda tá misturando com o batom Que é metalizado Que cor que vai ficar? Eu acho que vai ficar rosa Rosa metalizado Gente, eu adoro ver misturando cor Sério Isso é muito legal Mas só que eu tenho dó De tipo usando maquiagem no meio Dá muita dó Você não tem dó na vida Sério É, a pessoa mistura Feliz da vida Sujou os dedinhos tudo De vermelho O próximo é o último Gente Porque deve ser tudo a mesma coisa Misturou todas as cores de batom Possível Aqui dentro Meu Deus Ficou rosa Tá vendo? Não Ficou rosa e gold Ficou rosa e gold Sério? Tá É o último É o último Porque não dá mais Não dá mais É 300 batons Gente, me dá uma certa aflição Já dessa vez Já não tá me dando Uma sensação muito legal não Nossa, essa daí Botou pra quebrar Pegou todo o batom que tinha E tacou no meio Fez uma trouxinha Ah, eu entendi Ela pega a braça Pra não sujar o dedo Ela pega a slime mistura Pra não sujar o dedo Faz sentido Aí, mas do mesmo jeito Sujou Se ferrou, amiga Não deve ser uma sensação Muito legal Você sujando o dedo Certinho Porque o batom Não sai fácil Dos dedos Último Agora rímel A pessoa chega no nível Hard Rímel não Não é máscara de cílios A pessoa tá Beijando Ó, misturando aí Colocando de boa Vai ficar como? Deixa eu ver Vai ficar tipo Como se fosse Meio Como se fosse Um mármore Que legal Isso ficou legal Gente, é gostoso Mas dá aflição Ao mesmo tempo Aí depois fica cinza Isso que me dá gastura Em toda a massinha Quando você mistura Todas as cores Fica cinza Isso me dava uma frustração Quando eu era pequena Porque eu tacava Todas as massinhas juntas Eu achava que ia ficar Unicórnio Aí não Ficava cinza Tudo junto Depois que você mistura Fica linda no processo Depois ficou horrível Porque fica cinza Acabou Acabou, gente É isso, vídeo Ai, eu sou tão bonitinha Eu sou calcinha Um desperdício de maquiagem Sinceramente Não sei se teria coragem Acho que eu tenho Qual a certeza Que eu não teria coragem De fazer isso Porque eu tenho muita dó Da minha maquiagem Eu tenho amor Às minhas maquiagens Eu não sei Eu não sei Eu acho que eu amo Mais maquiagem Do que slime Cheguei nessa conclusão E é isso, amiga Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Eu quero saber O que você quer Que eu reaja Claro Não deixe de se inscrever No canal Se não é inscrito No canal Como assim? Se inscreve Comenta aqui embaixo Mari, eu quero que você reaja A isso, isso e isso Eu vou lá e reajo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixe de avaliar pra mim Se inscrever no canal Deixa seu comentário aqui embaixo E é isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau